Existem diversos alimentos que nós podemos comer, mas os animais não podem, porque são tóxicos para eles, eles não conseguem metabolizar esses alimentos, ou são prejudiciais à saúde do animal, podendo causar lesões de pele, lesões renais, hepáticas e até neurológicas. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês alguns desses alimentos. Acompanhe aí! Chocolate, uva e uva passa, leites e laticínios, cebola e alho, macadâmia, nozes, ostras, abacate, sementes de maçã. Esses são alguns dos alimentos que não podem ser consumidos por cães e gatos. Tem alimentos aí que partes deles podem ser consumidos, mas a semente não, ou a casca também não. Lá no meu canal do YouTube eu vou explicar detalhadamente sobre cada um deles, e por que eles não podem ser consumidos, e o que eles causam se for consumido. E lá tem mais conteúdo sobre alimentação, remédios, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Então se você gostou, deixa uma curtida ou um comentário com alguma dúvida, e me acompanha lá no YouTube. William De Luca, médico veterinário.